Boa tarde a todos, meu nome é Pedro e eu divido essa apresentação com a Mariana e a Laís. O título do nosso trabalho é Coleta de dados automatizados na rede social Twitter Perspectivas sobre linguagem R para linguística de corpos E nós fomos orientados pela professora Márcia Machado Oi gente, boa tarde, aqui é a Laís Como essa apresentação se propõe a ser um relato de experiência Nós pensamos em começar nos apresentando Nós três somos parte do projeto Predicar Que é coordenado pela professora Márcia Machado, a nossa orientadora Eu e a Mariana somos alunas do curso de letras, português e inglês E dentro do projeto Predicar a gente já tinha um certo interesse Em usar a linguagem R nas nossas pesquisas Mas a gente ainda sabia bem pouco Isso foi mudando no ano passado, em 2020 Porque o grupo começou a estudar sobre o R e aplicá-lo nas pesquisas em geral Como diversas dúvidas acabaram surgindo A gente resolveu pedir ajuda para o Pedro, que é aluno de ciência da computação E com uma ajuda aqui e outra ali O Pedro acabou entrando de vez para o projeto Predicar E hoje a gente alia os nossos conhecimentos Nessa construção coletiva de metodologias que são muito úteis às pesquisas linguísticas Então, é inegável que a internet trouxe e traz intensas transformações para as nossas vidas Em especial para as nossas práticas sociais Levando isso em consideração Lomaerte enfatiza a necessidade de mapear Não só o uso linguístico no contexto real Mas também no contexto virtual Já que as fronteiras desses dois mundos estão cada vez menos definidas A cada dia que passa O mundo virtual se integra ainda mais ao mundo real e vice-versa Então, ignorar esse tipo de dado produzido nesse cyber espaço E tratar o mundo virtual como algo não real Atualmente, já não é mais possível A gente pode perceber que a interação digital É hoje parte constante do nosso dia a dia Até mesmo essa apresentação Ela acontece por via digital E citando o PEI de outros Sempre há algo novo a ser observado Seja sobre as interações aparentemente rotineiras Que entrelaçam a mídia social com as atividades cotidianas das pessoas Seja sobre as várias maneiras criativas Que as pessoas se adaptam e inovam em sua comunicação Umas com as outras Dessa forma, a internet E mais especificamente as redes sociais Dispõem de um alto volume de dados autênticos Que são muito úteis para as pesquisas em diversas áreas Como análise de sentimentos Marketing, a psicologia A antropologia E por que não também para a linguística Pensando nisso Uma pergunta que surge é Como contemplar esse alto volume de dados? E aí que entra em cena a linguagem R O R é uma linguagem de programação orientada a objetos Que permite análises estatísticas Cálculos Visualização de dados E manipulações gráficas Esses objetos São as estruturas Em que armazenamos os dados E que nos possibilitam manipulá-los A gente pode falar também Alguns diferenciais do R É uma linguagem simples Visual E de fácil aprendizado Ela é focada em reduzir o trabalho de quem utiliza Então fornece uma série de funções Que realizam internamente Processos bem recorrentes Assim, o usuário não precisa reinventar a roda E pode executar tais procedimentos De forma bem prática Bastando chamar poucos comandos Além disso, possui diversas funções Que fazem uso de termos em inglês O que, em conjunto É uma situação mais simples A torna mais intuitiva Comparada a outras linguagens de programação Também podemos destacar Que é um software gratuito E de código aberto Ou seja Qualquer pessoa pode utilizá-la E contribuir para a sua evolução Trazendo melhorias E novas funcionalidades Muito motivado por esses fatores A sua grande comunidade ativa de usuários Se estabelece Promovendo discussões E trazendo novas atualizações Para a linguagem Dessa forma Há disponibilidade De novos pacotes E constantemente atualizados Sendo esses pacotes O conjunto de funções Dentro da linguagem Agora nós Podemos ver aqui Uma amostra de gráficos Que pode ser produzido A partir do R Existem diversas formas De visualizarmos os dados Obtidos por meio dessa ferramenta Falando um pouco sobre o Twitter Ele é um serviço popular Que permite ao usuário Transmitir mensagens curtas Que são os chamados tweets Para que os outros possam ler Ao longo dos anos Essa rede social Se tornou uma ferramenta valiosa Não apenas para fins de mídia social padrão Mas também para experimentos De mineração de dados Hoje o Twitter É uma plataforma de comunicação Onde as pessoas conversam Umas com as outras Expressam opiniões Sentimentos Se atualizam Com as notícias E fofocas também Do dia Enfim O Twitter é hoje Um espaço legítimo De manifestação De expressão De diálogo Na verdade Segundo as estimativas A média de tweets Por dia Gira em torno De 500 milhões Publicados Nas mais diversas línguas E por pessoas Das mais diversas nacionalidades Então é um número Bastante significativo E o Brasil Obviamente não ia ficar De fora Disso E então Os brasileiros Eles estão em peso Nessa rede social Em janeiro De 2021 O número de usuários Brasileiros Ativos Passava um pouco De 16 milhões Colocando o nosso país Na quinta posição Quanto a nacionalidade De usuários E o Brasil Gosta bastante De interagir No Twitter A gente percebe isso Pelo apanhado De final de ano Que o próprio Twitter Costuma fazer Aí na esquerda Da tela Tem um tweet Que eles mesmos Publicaram E no ano passado Dois reality shows Brasileiros Ficaram Nas duas primeiras Posições Do ranking De programas De TV Mais comentados Do mundo As terceiras E quarta Quarta Posições Ficaram Com programas Japoneses E isso é Bem interessante Porque o Japão Tem três vezes Mais usuários Ativos no Twitter Que o Brasil Mas mesmo assim Foram programas Brasileiros Que ocuparam A primeira E a segunda Posição Entre os mais Comentados Na plataforma E aí Com isso Acho que é Possível reconhecer O Twitter Como um espaço Extremamente produtivo Mesmo Em especial Para as pesquisas Em língua portuguesa Oi gente Meu nome é Mariana E agora Com tudo isso Que foi traçado Pelos meus colegas Vou falar um pouco Sobre as vantagens Da integração Do R Nas pesquisas Linguísticas Em primeiro lugar De extrema importância Que haja uma expansão E integração Da comunidade De linguistas Brasileiros Interessados No uso do R Em suas pesquisas Porque assim A gente consegue Mapear os desafios Dessa aplicação E a partir daí Gerar uma maior disponibilidade De ferramentas De rede de ajuda Para a solução Desses desafios Mesmo Isso geraria A otimização Do tempo Que foi de especial Relevância Na minha pesquisa Com a Laís Porque a gente Pôde gerenciar melhor A nossa atenção Direcionou Esse tempo extra Para aspectos Mais relevantes Na nossa pesquisa Além de, claro Ter a redução Do trabalho manual Que é muito importante Nesse slide Eu vou resumir Algumas dessas vantagens Do Twitter Como fonte de córpora Citados ao longo Da apresentação Sendo elas A quantidade de dados Disponíveis Como a Laís mencionou A possibilidade De coletar dados De países e idiomas diversos A criação de córpora Largos e em pouco tempo E o pouco trabalho manual Evolvido Em relação A conjunção Do R com o Twitter Tem ainda A vantagem De que tanto a coleta Quanto a manipulação E análise de dados Seriam feitas Em um único ambiente Então é muito mais fácil Para o usuário Mas a gente também Se deporou com uns desafios E o Pedro vai listar Alguns deles É, então Alguns desafios Que nós pudemos Perceber Do primeiro deles É a atual Nossa atual migração Do pacote Twitter Twitter Para o R-Twitch Estávamos utilizando O Twitter Para a coleta De dados No Twitter Mas descobrimos Que ele estava Sendo descontinuado Contra a partida O R-Twitch Vem sendo atualizado E trazendo Novas funcionalidades Então estou fazendo Essa migração O Twitter Ele é um espaço Que apresenta Vocabulários Expressões E grafias Específicas Do nicho Que são Dificilmente Contempladas Pela ferramenta Outros limites São A coleta gratuita Que ela só fica Limitada A uma janela De 7 a 9 dias E o número De dados Coletados Em um período De tempo Ele é limitado Apesar de ser Um limite alto Ele ainda existe E tem também A questão Do tipo de amostra Porque Há uma prevalência De usuários jovens E do sexo masculino É importante ter isso em mente Na hora de analisar os dados Porque ele é demonstrativo De um recorte específico A gente também tem O ponto de que Boa parte das informações Disponíveis Elas atualmente Estão em inglês Que é uma coisa Que a gente está tentando Contribuir Para solucionar Esse problema Traduzindo um pouco De materiais Que a gente encontra Até então Tem também A possibilidade De interferência Da formulação Da busca Nos resultados Da coleta Que é algo Que a gente está Analisando Se existe Essa interferência E como é possível Solucionar Essa interferência E por fim A contextualidade De acordo com Goldberg 2016 Que pode direcionar O que é relevante Na definição Da extensão E da abrangência Da amostra Visto que Acontecimentos sociais Podem levar Determinados assuntos A terem picos de frequência Então para finalizar A gente gostaria De deixar como recomendação Para quem se interessar Ao nosso minicurso Que foi produzido No Festival do Conhecimento Da UFAJ No ano passado E está disponível No link da tela E também vamos deixar Linkado na descrição Desse vídeo Mas vale ressaltar Que a gente tem percebido Uma grande movimentação Na difusão do R Entre linguistas Tanto que a própria Bralim lançou Um curso introdutório Ao R E recentemente Foi lançada a tradução Do livro Estatística com R Para linguistas Para linguística Do RISP Por um grupo Por um grupo da UFMG E tem também O grupo do Facebook R para linguistas Que tem uma comunidade Bem ativa Então é isso A gente fica muito feliz De perceber Os frutos Dessa integração Essas que são Nossas referências E a gente espera Que a gente está bem Otimista Em relação aos próximos passos Obrigada E aí Obrigada